Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Quero mostrar uma coisa para vocês que eu achei no chão. Olha só, eu acho que alguns de vocês não conhecem o que é isso. Isso daqui pessoal é o fruto do pinheiro da araucária, é o pinhão. Ou melhor, aqui tem dezenas de pinhões. Eu conheço isso daqui como pinha, é uma bola com vários pinhões, é daqui que sai o pinhão. O pinhão é o fruto da araucária e também é uma semente. Se você plantar, colocar ela no chão e plantar, ela vai sair, vai nascer a araucária. Então o que acontece? Isso aqui pessoal, não vão pensando que eu arranquei de algum pinheiro por sacanagem, não. Até porque isso daqui é um crime, você fazer um crime e uma sacanagem. É passível de multa também, porque a araucária é uma espécie em extinção. Você só pode pegar o fruto se ele cair no chão. Isso daqui é uma situação que aconteceu aqui na região que acabou chovendo bastante e com vento caiu muito galho. E acabei achando galhos, pinhas no chão e peguei aqui uma para mostrar para vocês, já que ela vai se perder mesmo, vai acabar apodrecendo. Eu quero mostrar para vocês como é dentro dessa bolota aqui, certo? E para isso, eu vou usar esse belíssimo facão da Acia Lama. Um facão muito resistente, ótimo pessoal, ótimo mesmo. Eu já fiz algumas modificações para melhorar aqui a pegada. Tem vídeo desse facão no meu canal, ok pessoal? Já estou chamando ele de Três Reinos. E depois eu explico para vocês o porquê. Mas enfim, eu vou partir essa bolota no meio para mostrar para vocês como é, ok? Bem, vou posicionar ela aqui. Acho que eu consigo dar umas batidas. Eu estou com um pedaço gigante de madeira na mão. Mas eu vou colocar o facão bem no centro. E vou dar umas pancadas aqui para arrebentar a sapinha no meio. Aqui está quase. O facão é muito afiado pessoal. Assistam o vídeo aí, tem no meu canal. Aí! Olha isso pessoal. Que interessante. É bem aqui que você forma os pinhões. Está vendo pessoal? Cada um desses é um pinhão. E quando ele chega na fase de maturação, ele cai normalmente no chão. Não precisa arrancar do galho, né? Como eu já disse, é um crime ambiental isso aí. Então, é só esperar a época certa, ele cai. Maduro. É só colher. E também tem os animais que aproveitam esse fruto, né? Um deles é a gralha azul. Mas olha que interessante. Eu nunca tinha visto desse jeito. Estou colocando a mão aqui assim, mas... Ele está quente. Isso que é engraçado. Acho que ele ficou no sol. Olha quantos pinhões, pessoal. Deixa eu colocar mais próximo aqui para vocês verem. E é bonito, hein? Bem interessante. Não vão fazer a besteira de arrancar um desse, hein, pessoal? Até porque se vocês comerem isso aqui, vai fazer um mal danado para a saúde. Tem que comer somente quando está maduro. Legal, né, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. É só um demonstrativo rápido aí. Quem gostou, dá aquela curtida que ajuda bastante. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.